Deu o que o próprio IBGE já estimava. Na Molândia tem 2.836 moradores, contados um a um em 1.728 domicílios. 49,9% são homens, 51,1% mulheres. Nenhuma novidade. A novidade foi que a população de idosos cresceu. Um quinto da população do município tem mais de 60 anos. Então é algo que o IBGE vem verificando em outras pesquisas que diz respeito ao envelhecimento da população. A população brasileira tem se envelhecido, assim como a população goiana, o que imprime desafios aos governos municipais, estaduais e federal também. Nós temos a questão de previdência, de planejamento das políticas públicas destinadas a esse público. O censo de da Molândia e outras 26 localidades pelo Brasil foi uma espécie de teste para o recenseamento geral do país, que deve começar no mês de agosto. Esse levantamento é feito de 10 em 10 anos, deveria ter sido realizado em 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia. A gente tem informação sobre questão de educação, saúde. A gente levanta também as características das moradias das pessoas, as características da população em termos do mercado de trabalho, de rendimento. A gente levanta também as características do entorno. Se a rua, o logradouro que a pessoa vive, tem, por exemplo, boca de lobo, se tem arborização, se tem calçamento. Então, tudo isso é fundamental para que o poder público possa realizar políticas focalizadas com eficácia. Para o recenseamento geral, o IBGE já contratou 250 mil pessoas. 7 mil vão trabalhar em Goiás, visitando casa por casa. O resultado deve sair no ano que vem. A expectativa é que Goiás atinja uma população de 7 milhões e meio de pessoas. 1 milhão e meio a mais do que em 2010, quando foi feito o último censo.